Este vídeo foi gravado na terça-feira da semana passada, quando os funcionários deveriam ter recebido o salário. Na linha de produção, foram avisados que deveriam ficar em casa e só retornariam quando o salário fosse pago. Eu entendo a situação de todo mundo, eu sei, nós todos aqui, a gente está todo mundo no mesmo jeito. Ninguém recebeu, não tem ninguém diferente de vocês. Como o dinheiro ainda não caiu na conta dos 380 funcionários, boa parte deles foi até a empresa hoje para buscar uma resposta. Quando saísse o salário, a gente voltaria a trabalhar, só que esse salário não saiu e eles não dão uma satisfação de quando vai sair. A sexta alimentação está três meses atrasada e o nosso FGTS vai para cinco anos que não tem depósito nenhum de FGTS. Com medo de confusão, a gerência da fábrica chamou a polícia. Márcia trabalha na empresa Universo Íntimo há quatro anos e nunca passou por uma situação dessa. Eu tenho um filho, pago aluguel e tenho minhas contas, né? Meus cartões estão todos vencidos, meu nome já vai para o pau de novo, acabei de limpar meu nome, sabe? Não está tendo, estou passando muita dificuldade em casa, né? Recentemente, a empresa enxugou o quadro de funcionários. No início de setembro, 82 trabalhadores foram demitidos. O Ministério Público do Trabalho diz que está negociando com a empresa o pagamento das verbas recisórias, que somam um milhão de reais. Nós tentamos falar com a gerência da fábrica. Alguém da empresa pode falar com a imprensa? Oi? Não vão falar? Eles não querem nem saber, não dá satisfação, né? Falou que ia para a gente procurar um advogado dos nossos direitos. Então, como que a gente fica numa situação dessa?